Ai gente, eu tô tão feliz, essa cidade combina tanto comigo, sério E aí nada, como pra entrar um monte de câmera e fecharam as portas da loja Eu falo do Brasil aí, ele me fala Oh my god Bom dia Las Vegas, tô confundindo, bom dia Los Angeles novamente Meu penúltimo dia de viagem, amanhã é o último dia de viagem De noite eu vou pro Brasil e hoje nós vamos rodar ao máximo aqui por Los Angeles Eu já tô saindo, é bem cedinho agora, eu acho que é 8h40 ou é 9h, não sei E aí eu tô indo pra Calçada da Fama pra procurar algum lugar legal pra tomar café Ai gente, eu tô tão feliz, essa cidade combina tanto comigo, sério Tava com muita fome, parei aqui no Starbucks pra tomar café E gente, eu pedi esse chá aqui, ó, que se chama Bliss Out Tem portas vermelhas, manga, muito gostoso, muito gostoso mesmo E pedi um croissant de presentes queijos Entrei numa loja de sapato agora e a loja é muito louca A escada rolante é vermelha, ó Eu vou mostrar pra vocês a parede aqui, é toda grafitada E aqui em cima é a parte feminina e é muito grande, deve ter muita coisa muito linda aqui Com certeza So you had me bite through the bullet I won't play a second fiddle with you You look away just when they pull it You gotta step up, yeah, you miss your You, ooh, ooh Your time is up now I'm no fool I know that you are up to keep things cool But it won't help you Gente, tem uns artistas aqui na Forever Calma aí, não sei quem é Ah, é aquele cara do filme Como é o seu nome dele? Editora, coloca o nome dele na tela Tá sendo engraçado o dia de hoje Eu tava lá dentro da Forever E aí do nada começou a entrar um monte de câmera E fecharam as portas da loja Você não podia ir no caixa apagar Você não podia andar na loja e não podia ficar com o celular E aí o cara veio e falou um monte de coisa pra mim E eu tipo, moço, eu não conheço essa pessoa Eu não sei quem é e tal, beleza Aí ele falou só que eu não podia filmar Beleza, parei de filmar Aí depois eu fui mostrar o vídeo que eu gravei pra Letícia A Letícia falou que é o apresentador do DX Factor E aí aqui tá rolando uma mó multidão Uma mó bagunça Pra as pessoas conseguirem filmar ele Pra as pessoas conseguirem, sei lá Não sei o que que tá acontecendo Tô tentando entender aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Eu sei que tem 600 milhões de segurança E muitas pessoas, certo A Letícia falou e compartilhei Se eu voltei no 참, eu não gosto muito I thought of you as a friend who can't let go But when you left, I could feel it grow Like a body of water Sleeping through the edges of my soul And getting harder It was never under my control Gente, eu amei essa bolsinha vermelha aqui E ela é de plástico, não vai estragar tão cedo Olha, acho que eu vou levar ela Eu amei, achei linda Ó, eu não sei o que eu acho Eu achei ela muito estilosinha, muito linda Essa hamburgueria aqui, gente, só tem na Califórnia A minha amiga Bruna Brasil que me indicou E eu vim aqui no primeiro dia e agora eu tô vindo aqui sozinha Era pertinho, aí eu aproveitei pra vir aqui pra dar pra filmar pra vocês A batatinha daqui é mara A batatinha daqui é mara A batatinha daqui é mara Ai, gente, cheguei em casa, tô com a cara brilhando mesmo Dei uma arrumada aqui, ó Aproveitando, eu vou mostrar como é a casa Aqui é a sala, aí eu dei uma arrumada Aqui tem uma mesinha que tá meu computador Aí você vem pra cá, tem um corredorzinho E aqui é o quarto, ó Eu dei uma arrumadinha legal pra ficar tudo arrumadinho Aqui é o quarto Aqui estão as minhas coisas que eu também já organizei E aqui é o banheiro, ó O banheiro é a coisa mais lindinha, ó É muito fofinho o banheiro Ó Agora eu vou ali na Target Que eu já vim aqui perto daqui Comprar shampoo Comprar algumas coisinhas E mais tarde eu tô de volta Porque já são quase sete horas Não, são seis e vinte agora Gente, é muito engraçado Que tem muita gente que me para E acha que eu sou francesa Porque na França tem muitas mulheres negras, né E algumas pessoas acham que eu sou da França Mas não, eu não sou da França É... E aí é engraçado que quando eu falo do Brasil Aí eles falam Oh my God E agora, lembra que eu falei pra vocês Que eu tava arrumando a casa E ia vir na Target? Então, cheguei aqui na Target E pra minha surpresa Aqui tem Best Buy, Target E tem a Ulta Que é de uma loja de maquiagem Que eu amo Que, aliás, foi onde eu comprei meus corretivos da Tarte E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Sempre que tem fotinhas que mostram Minha cama Algumas pessoas falam que o meu conjunto de cama é bonito E quase todos eu comprei Aqui nos Estados Unidos Eu sempre pago mais ou menos uns 14 Até 16 dólares E aqui tá 17,99 Mas eu amei esse rosa Olha que lindo Eu sempre levo um Sempre, sempre, sempre Quando eu falo pra vocês Que eu amo a Target Eu amo a Walmart Bem mais a Target É porque não dá Pra se segurar nessa loja Gente É cada coisa de decoração Que vocês não estão entendendo Eu vou mostrar Só os conjuntos de quarto Pra vocês verem Tipo E um pouquinho de decoração Que tem aqui Pra vocês verem como Tem cada coisa linda Tipo Seu quarto não tem como ficar lindo Se você tem um quarto todo branco E colocar acessório daqui Vai ficar maravilhoso Vou mostrar pra vocês So we're moving This colorful night And we're staying Away from the crowd Feeling into the light Feeling into the light Bom, eu queria levar Ele vai de agosto Até julho de 2019 Mas gente Olha isso Olha essa capa Hello Aí você abre Ai lindo Maravilhoso Olha isso Dá até gosto de escrever Porém Eu sei que eu não vou escrever Eu sei que eu vou deixar lá guardada Eu vou pensar E aí eu falo pra vocês Se eu comprei ou não Pensa numa pessoa cansada Nossa senhora Essa pessoa sou eu Já cheguei no mercado Já arrumei praticamente Todas as minhas coisas Já Já tá tudo ajeitado Porque amanhã eu vou sair cedo Pra aproveitar o dia E umas 5 horas eu vou pro aeroporto já Pra pegar o voo Pra ir embora Cara, essa viagem foi muito incrível Tive experiências maravilhosas Sério Foi muito foda Quero falar até um pouco sobre isso Sobre como você pode se sentir bem Fazendo as coisas sozinha Que a gente sempre acha Que a gente precisa de uma companhia Pra tudo E na verdade, gente Se você tá feliz sozinha Feliz com você Aquilo vai ser incrível E tipo Sério Me diverti muito Foi muito bom Parece que eu tava acompanhada E na verdade eu não tava acompanhada Só era eu e Deus, né Mas enfim Amanhã a gente se fala Eu tô aqui já subindo os vlogs E é isso Um beijo e tchau